O Hospital Universitário de Santa Maria está entre os seis centros de pesquisa do país que irão testar a nova vacina contra a Covid-19, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford da Inglaterra em parceria com a empresa biofarmacêutica AstraZeneca e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Até novembro, a UFSM irá vacinar mil profissionais da área da saúde, segurança pública, comércio e transporte maiores de 18 anos e que tenham uma alta exposição ao vírus. Não poderão participar do estudo quem já teve Covid-19, mulheres grávidas, pessoas em tratamento oncológico, alérgicas a paracetamol e a vacinas. A participação no estudo é voluntária e sem qualquer custo pelo tratamento. Metade dos voluntários irá receber a vacina contra a Covid-19 e a outra metade irá receber a vacina para meningite. O sorteio será feito pelo computador. No Rio Grande do Sul, além do Hospital Universitário de Santa Maria, participa do estudo o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os outros estados envolvidos na pesquisa são Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. Interessados em participar dos testes devem entrar em contato pelo telefone 55 991-63-6454 e aguardar retorno pelo WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho